Santos Dumont, uma obra abandonada, saindo muita fumaça preta, uma espécie de mocó. Aqui moram alguns moradores de rua, lá dentro muitos papéis, madeira, saindo uma fumaça preta muito grande, assustando os moradores. Por aqui já a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, a CMTU, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, e chegando agora o Corpo de Bombeiros para atender a esta ocorrência. Movimentação na Avenida Santos Dumont, muitos populares estacionam seus carros, param, curiosidade para ver o que está acontecendo. Os carros passam devagar por aqui e o Corpo de Bombeiros já vai atender a esta ocorrência.